Você está fazendo o suficiente para Deus? No livro de Marcos capítulo 2 versículo 22 diz assim E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhos Se o fizer o vinho rebentará as vasilhas E tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas Meu irmão, minha irmã, você já se perguntou A que Jesus estava se referindo quando compartilhou do vinho novo e dos odres velhos? Ele estava se referindo a mistura das duas alianças O vinho novo representa a nova aliança Enquanto o odre velho representa a antiga aliança da lei A velha aliança Você já viu odres velhos? Eles são frágeis, duros e inflexíveis E essa é a lei Ela é inflexível E quando você derrama o vinho novo da graça Da nova aliança no odre velho da lei Você perderá ambos Porque o odre se estragará E o vinho será derramado As virtudes da velha e da nova aliança Serão canceladas e perdidas, meu irmão, minha irmã Eu vou contar a história de um irmão em Cristo Que serve como exemplo para milhares de cristãos Um rapaz chamado Robson É um nome hipotético Ele experimentou uma mistura de lei e graça Quando ele recebeu sua salvação com a idade de 17 anos Ele experimentou o amor incondicional pela primeira vez em sua vida Quando a misericórdia e a graça de Deus o invadiram No início ele disse que a igreja era uma alegria Porque eles adoravam, compartilhavam e oravam Mas dentro de alguns anos ela sucumbiu E uma mentalidade de obras Começou a pesquisar as escrituras Para descobrir o que precisava fazer Tendo perdido sua alegria e paz Ele foi atormentado por pensamentos de Não fazer o suficiente para Deus A esperança de Robson Reacendeu-se quando ele topou com uma pregação Sobre a nova aliança, sobre a graça E ele disse Aquela pequena centelha de esperança Mais tarde explodiu em chamas E me libertou Uau, incrível A graça de Deus é real E não depende de eu fazer o suficiente por ele Chega de obras motivadas pela culpa E vergonha que me deixaram Exausto, oprimido e esgotado A minha paz e alegria voltaram cem vezes mais E fui capaz de relaxar e desfrutar Meu relacionamento com Deus Minha família e minha igreja E isso não foi tudo, meu irmão, minha irmã Sua revelação da graça de Deus e da nova aliança Colocou uma nova paz e descanso em seu coração De tal forma que quando a crise econômica destruiu Financeiramente a sua vida E afetou a sua família Ele escolheu descansar e acreditar que Deus Proveria para a sua família Olha o que ele disse Orei certa manhã para que Deus nos desse algo naquele dia Baseado somente em sua graça E não em nossos esforços Disse ele Menos de trinta minutos depois O ex-empregador da minha esposa ligou para ela E perguntou se ela queria seu antigo emprego de volta Minha esposa agora ganha tanto quanto ganhava em seu melhor ano A graça de Deus é incrível Isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã Não permita que uma mistura de lei e graça Invada seu coração e sua mente Escolha pela nova aliança E recuse a velha aliança Deus odeia a mistura porque ela rouba De você a liberdade, a paz, a alegria Que vem de descansar na obra consumada do seu filho Isso rouba de você o poder De reinar em vida por meio da abundância de sua graça Você não pode colocar vinho novo em odres velhos, meus amados Você perderá ambos Mas se você apenas se concentrar E meditar em sua graça e bondade Para com você e sua família Como o Robson Verá a sua graça Abundantemente para você Aproprie-se da verdade Da obra consumada da cruz A nova aliança é uma realidade E mudará a sua vida radicalmente Compartilhe esta mensagem Para difundirmos esta verdade ao mundo Te amo em Cristo Jesus Amém